Neste início de temporada de 2023, o Flamengo disputou três decisões. Vamos lá. A primeira delas, a Supercopa do Brasil. E o que aconteceu? O Flamengo perdeu essa decisão, esta final para o Palmeiras. Na sequência, disputamos o Mundial de Clubes, onde o vexame foi maior ainda, que não conseguimos chegar nem na final. Fomos eliminados pelo Al-Hilal. Duas decisões na sequência, esses dois fracassos, no comando do Vitor Pereira. A terceira, agora a mais recente, na última terça-feira, em pleno Maracanã, vencemos no decorrer da partida. Vencemos ali a equipe do Del Valle, mas nos pênaltis fomos eliminados. Ou melhor, perdemos o título para o Del Valle. Num jogo bizarro, num jogo medonho do Flamengo. Três decisões, três fracassos. Esse é o Flamengo do Vitor Pereira de 2023. Agora, neste último domingo, tivemos o clássico. Flamengo e Vasco. Porra, perder para o Vasco é brincadeira, né? Empatar com o Vasco já é bizarro. Agora, perder para o Vasco. Ah, mas o Almeida é um clássico. Dane-se se é um clássico. Tem que vencer o Vasco. Tem que passar por cima. É o Flamengo, porra. Olha o nível do nosso elenco para o nível do Vasco. Olha o nível dos nossos jogadores para o do Vasco. Tem que entrar e vencer. Mas não. Perdemos. Para um time de segunda divisão. Aí vem o que me aborrece. Por isso que eu comecei o vídeo falando desses fracassos. Porque é o seguinte. O que me aborrece é o Vitor Pereira, depois deste clássico, desta derrota, para o Vasco, vir na coletiva e ter a cara de pau de dizer que o Flamengo está em evolução. Está no caminho certo. Estamos no caminho certo. Que caminho é esse? Caminho das derrotas? Caminho dos fracassos? Caminho da vergonha? Da humilhação? Por que quem passa vergonha com tudo isso não é dirigente, não é jogador, não é treinador? É você, torcedor rubro-negro? Que, infelizmente, alguns ainda têm a cara de pau de passar pano para essa diretoria medíocre do Flamengo que contratou esse tal de Vitor Pereira e, para mim, já deu. Ah, mas Almeida, por que que ele tem que ser mandado embora? Por que como é que pode o cara ter no banco de reserva ali do Flamengo um Rodrigo Caio e entrar com o Davi Luiz jogando nada? como é que pode o Matheus Gonçalves fazendo atuações incríveis nos últimos jogos, entrando, mexendo ali com a partida, ser terceira opção numa mudança ali no segundo tempo. O Flamengo precisando ir para cima do Vasco, ele prefere colocar o Matheus França e não o Matheus Gonçalves. Já vem colocar o menino depois. E outra coisa, podem me xingar o que for, Everton Ribeiro banco. Everton Ribeiro banco já. Matheus Gonçalves titular. Esse menino tem que ser titular do Flamengo porque o menino está jogando muito e o Everton Ribeiro não está jogando nada. A Rascaeta não está jogando nada. O Gabigol agora não é mais Gabigol, é Gabi perde gol porque o homem só vive perdendo gol. O culpado de tudo isso é Vitor Pereira. Mas culpado ainda, lógico, é os dirigentes. Aí nós, quando eu falo de humilhação, quem é que passa por essas humilhações, por essa vergonha, somos nós, torcedores, que temos que aguentar os bairristas virem querer tirar gracinha com as nossas caras. Porra, é ou não é brincadeira, cara? Cansei. Perder pro Vasco é a gota d'água. É o limite da vergonha. É o limite da humilhação, cara. A torcida não pode passar pano pra isso. A torcida não pode de jeito nenhum ficar do lado de uma diretoria vergonhosa que contratou esse treinador que até agora não se encontrou no Flamengo. O apresentador do Arena SBT, o Benjamin Bach, falou sobre essa derrota do Flamengo para o Vasco e como sempre dando aquela cutucada. Vamos conferir. Fala meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Ano passado eu cansei de falar o Vitor Pereira é mau treinador. No Corinthians ele foi péssimo, eu cansei de falar. E nos clássicos ele era muito ruim. Em 11 clássicos ano passado ele ganhou só dois, empatou três, perdeu seis. Hoje ele perdeu pro Vasco, fazia tempo que o Vasco não ganhava no Flamengo. Ano passado no Corinthians ele foi eliminado pelo São Paulo que há anos o São Paulo não eliminava o Corinthians num mata-mata. Então, gente, vai insistir com o Vitor Pereira? É isso, hein? Não adianta a torcedora do Flamengo querer se iludir que vai mudar. Não vai. É isso. E daqui a pouco ele vai arrumar uma coisinha igual foi da sogra. Agora, parabéns pro Vasco. Time guerreiro, brigou, lutou, jogou como se fosse final de Copa do Mundo e ainda teve um pênalti que perdeu com o Pedro Raul. Mas, ó, foi um jogão, hein? Como sempre, falando do Vitor Pereira, mas, cara, tem que concordar em falar o quê? Eu vou falar o quê, meus amigos? É a realidade, o cara não sabe treinar, o cara ainda não se encontrou no Flamengo, ele não conhece o que é Flamengo, cara. Ficou escancarado nesse jogo contra o Vasco que o Vitor Pereira porra, não sabe mexer, não sabe escalar o time, três volantes pra enfrentar o Vasco, três volantes pra enfrentar o Vasco Vitor Pereira e mesmo assim ainda perde a partida. Aí, quando eu falo que a gente tem que aguentar, é o jeito, porque esse fanfarrão aqui, com todo respeito, fanfarrão, com todo respeito, do neto corintiano, que não tem nada a ver, mas ele sempre gosta de dar aquelas cutucadas. Olha só o que esse fanfarrão falou. Parabéns ao Vasco da Gama, maior clube do, um dos maiores clubes do mundo, que por sinal é muito maior que o Flamengo pra mim. Pra mim, sempre foi. O Vasco, politicamente, o estádio São Januário, o torcedor vascaíno, ele é fenomenal. extraordinário, maravilhoso. E quando o Vasco precisa, eles estão juntos com o Vasco. Mesmo, acho que, quatro rebaixamentos. Será que o torcedor flamenguista estaria, ou teria o mesmo amor que o Vascaíno tem pelo Vasco, se o Flamengo caísse quatro vezes? Como o Vasco caiu? Não. Então, o Vasco ganhou com méritos, parabéns ao Vasco, que o Vasco continue assim, que faça um grande brasileiro, e eu torço muito pelo Vasco. Minha esposa é vascaína, então, Flamengo perdeu? Pô, caguei. É brincadeira, né? Ter que ouvir o Neto falar que o Vasco é maior que o Flamengo, um cara desse é muito sem noção. Respeito quem gosta dele, tá? Respeito. A gente, por isso que eu tô falando, é um fanfarrão porque é um comédia do esporte, é um jogador comediante. Aí o cara vim me falar, dizer que, vim falar pra gente que o Vasco é maior que o Flamengo, ah, vá, vá catar coquinho, rapaz. Nem o teu Corinthians, não chega nem aos pés do Flamengo, imagine o Vasco. Aí a gente, nós, torcedores, agora temos que aturar essas zoações. É, do futebol é legal, é legal. Só que não é legal a diretoria fazer o que tá fazendo com o Flamengo, jogando o time do Flamengo na lama, a temporada de 2023 do Flamengo na lama, porque se continuar com esse Vitor Pereira, meus amigos, se Flamengo continuar com esse Vitor Pereira, é só desgraça que vem pela frente, meu irmão. Eu não vejo o futuro. Em 2023, se não mandar esse cara embora, é só derrotas, é só frustrações. Anota isso aí. Vitor Pereira, vai embora do meu Flamengo, vai? 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 Vai?